Sou boiadeiro Aventurado, amor, galpão Dói em mim alma da saudade marvada Da avionada, da fogueira de chão Ainda me lembro do tempo passado Tocando a boiada lá no Estradão Sinto saudade que não tem mais reino Machuca o bem desta recordação Já se passaram oitenta janeiro Ainda sinto cheio das criações Até parece que estou enxergando A boiada passando fazendo um poeirão E os boiadeiro cantou o berrante A todo instante lá no Estradão E os contem que ia na frente Chamando a boiada Visando o pobão Tudo na vida Chega o fim da estrada Parar com a boiada Os amigo deixar Mas não esqueça Do tempo de boiadeiro Viajar o Brasil inteiro E a boiada entregar Sinto saudade Sinto saudade Estão guardada Que não posso mais usar Música 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 Música